oi selva oi beijinha vou mostrar aqui essa planta eu estou esquecida memorizadamente sem nem se existe esta palavra mas essa plantinha aqui ela para poder nascer os filhotes é batata né nasce aqui no cantinho no final é batata né ela e os filhotinhos vem para cá vem do pé ela é muito cheirosa adoro fazer chá com ela porque o chá dela tira toxina do corpo esqueci o nome dela pois é tira toxina do corpo a pessoa que tem retenção de líquido faz um cházinho dela aí seca a pessoa fica magrinha porque nosso corpo muitas vezes quando ele está com um probleminha ele fica retendo o líquido ea pessoa fica inchada e pensa que está gorda aí faz dieta faz dieta mesmo que nada e ela nasce essa florzinha é uma florzinha muito linda quando ela se abre a fundo e o que está me deixando intrigado agora é o seguinte não é porque ela está perto do pé de bananeira porque está nascendo outra plantinha na florzinha outras plantinha tem até batatas as batatinhas aqui ó tá vendo é isso é a primeira vez que eu vejo eu nunca vi ela fazer isso é a primeira vez que eu vejo que vai nascer outra plantinha outra plantinha na flor ó a batatazinha aqui ó isso é lindo